Faltam três semanas para o dia dos pais e os cemitérios da cidade já estão sendo preparados para receber as famílias. A prefeitura colocou cem homens para limpar esses locais em regime de mutirão. Manaus tem dez cemitérios, o maior é o do Tarumã. Aqui a prefeitura prepara uma força tarefa para concluir toda a limpeza até as vésperas do dia dos pais. Cem garis foram tirados das ruas para cuidar exclusivamente da limpeza dos cemitérios. Em lugares como o São Francisco, no Morro da Liberdade, além do mato, as equipes estão encontrando muito lixo. A limpeza também do cemitério é compartilhada. Aquelas pessoas que só querem vir no cemitério só no dia dos finados, no dia dos pais, dia das mães, a gente pede que venham também no dia a dia fazer a limpeza, zelar pelas suas estruturas que são responsáveis. Em todos os cemitérios de Manaus é possível encontrar serviço particular de conservação e limpeza. O preço varia de 30, podendo chegar até 400 reais, dependendo do tamanho da sepultura. Qual a vantagem? É que a qualquer momento que a família chegar para prestar homenagens à pessoa que já se foi, vai encontrar tudo organizado e limpinho. Seu Carlos é um desses trabalhadores. Há quase 30 anos ele cuida de jazigos e sepulturas no cemitério São João Batista. Eles vêm só para chegar, botar flores, acender vela e o dinheiro já está em dias também. Dependendo do trabalho de vocês, fica tudo bonitinho? Fica, fica. Já estou me preparando já para o dinheiro dos pais, porque esses aí é pai. Nesse finzinho de férias ainda tem crianças que ficam com muito tempo livre, né? E os pais às vezes não sabem o que fazer para que elas gastem toda essa energia. Pensando nisso, algumas academias aqui em Manaus começaram a oferecer aulas específicas para a criançada. Hoje é o primeiro dia de aula da Maria aqui na academia. Incentivada pela mãe, Maria Luíza deixou o conforto de lado e veio para a ralação. Atividades que exigem um máximo de energia. E ela, que não veio para a brincadeira, encarou o desafio. Eu gostei muito. Vai voltar? Sim. O mês de julho é o período de férias para as crianças. E os pais ficam em busca de atividades divertidas e saudáveis para preencher o tempo livre delas. E uma boa opção é a prática de exercício físico. Como eu vinha para a academia e apareceu essas opções para a linha de criança, então eu achei interessante trazê-la para que ela comece a desenvolver o hábito de praticar esporte. Essa academia na Ponta Negra, zona oeste da capital, ampliou as atividades e agora o público infantil tem onde cuidar da saúde. O espaço Kids Fit funciona desde janeiro e oferece aulas para as crianças de 3 a 10 anos de idade, com supervisão especializada. A atividade física é um modo de elas trabalharem a psicomotricidade, trabalhar a coordenação motora, outras valências físicas também, como equilíbrio, agilidade. Agora nas férias, para não mudar muito a rotina dos pais com as férias, eles aproveitam, vêm, tragam os filhos e aproveitam para malhar também. A prática de exercício físico desde a infância pode prevenir diversas doenças, como a obesidade. A grande maioria dos casos de obesidade na infância hoje, o problema é o mesmo do adulto. Então é a falta de atividade física, a falta de gasto energético e o alto consumo de calorias. Então hoje as crianças não brincam na rua, não estão pedalando, jogando bola, elas estão muito tempo na frente de uma tela. Então para todas as famílias o alerta, exercícios físicos para as crianças faz bem. Só faz, né? Mais de 4 mil estudantes do Amazonas estão em Manaus disputando os Jogos Estudantis. A competição é porta de entrada para o esporte profissional e para muitos o desafio de uma vida. Pronto! Foi dado a largada para mais um final de semana do Géias. O sol foi um dos maiores desafios deste sábado. É cansativo de baixo, né? Mas eu tentei. Superação. Sim, sim. 4.500 atletas de 57 municípios superaram grandes desafios. A Isabela, por exemplo, saltou quase 4 metros. Mas a maior distância que ela precisou superar foram os mais de mil quilômetros entre São Gabriel da Cachoeira e Manaus. É muito difícil vir de São Gabriel para cá. É uma longa distância para nós. Mas veio com que pensamento? De tentar vencer. Os Jogos Estudantis do Amazonas completam 41 anos. É a porta de entrada para o esporte profissional. Para alguns também pode ser o início de uma carreira. Foi o que aconteceu com o Gert Millison. De campeão do lançamento de disco no Géias de 2003 e 2004, a profissional de educação física e técnico da equipe de Itacoatiara. O esporte abre várias portas. Eu soube escolher através de orientações, que vai ressaltar aqui a professora Margarete Bahia, a professora Gorgonha e muitos outros professores do atletismo que contribuem para essa minha formação. E assim eu estou passando essa formação aos demais atletas hoje, a idade escolar de 12 a 17 anos. Esses jovens precisam saltar sobre as dificuldades, dores e até a frustração da derrota. Chorar faz parte. Mas o importante é nunca desistir. Não vou desistir não. Tenho outra prova. Tenho fé que eu vou conseguir. Eu fui nessa, mas Deus permitir, em nome de Jesus Cristo, eu vou conseguir. Até o próximo dia 29, os melhores atletas escolares do Amazonas serão definidos. Todos querem subir no lugar mais alto do pódio. Afinal, a medalha qualifica para o brasileiro dos Jogos Estudantis, em novembro. O Adilson já garantiu a participação. O próximo passo é Natal. Dá o meu melhor lá. E se Deus quiser, trazer uma medalha para o Amazonas. A seguir, concessionária de água quer melhorar serviço na capital e vai buscar modelo implantado no Mato Grosso do Sul. E ainda, tropas do exército reforçam campanha de vacinação contra o sarampo na zona leste da capital. É daqui a pouco.